Autor de mais de 70 livros, o gaúcho Moacir Sklier é um exímio contador de histórias. Filho de imigrantes russos, herdeiro da arte judaica de transmissão e decifração da palavra, ele deve até seu nome à literatura. Sua mãe, leitora apaixonada, se inspirou num romance de José de Alencar para batizá-lo Moacir, como o filho da Índia Iracema. E foi assim, carregando o nome do primeiro herói de nossa miscigenação, Sklier seguiu mesclando tradições, unindo mundos diferentes, como o centauro de uma de suas obras-primas. Médico, ele escreveu romances sobre o sanitarista Oswaldo Cruz e o indigenista Noel Núteos, narrativas que reinventam relatos bíblicos e, sobretudo, contos. Centenas de contos com alegorias e fábulas de um cáfica tropical, sempre com um irresistível senso de humor judaico aprendido no Bom Fim, o bairro judeu de Porto Alegre, mas também afiado na prática cotidiana de crônicas em que depura seu pendor genuinamente brasileiro para a galhofa e a oralidade. Minha mãe, como era uma grande leitora e era fã do José de Alencar, me deu o nome de Moacir. Moacir quer dizer filho da dor. Eu imagino que, na verdade, ela fez isso como uma homenagem ao José de Alencar. Não creio que seja uma alusão ao significado do nome. De qualquer maneira, havia nesse nome uma mensagem. Uma mensagem que hoje eu interpreto como sendo o seguinte, como se ela estivesse me dizendo, eu quero que tu sejas um leitor, e, se possível, um escritor. Maria da Silva, branca, solteira, 26 anos, esquizofrênica. Após tomar impulso decisivo, lançou-se de cabeça contra a espessa parede do Hospital de Alienados, a qual confirmou a tradicional superioridade das pedras sobre crânios humanos. Do choque, resulta esta... Moacir? 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 O que é isso? Médico? Você se tornou um médico? Qual o problema? Não era essa a sua vocação. Quem disse? Às vezes é muito difícil a gente dizer como é que nasce uma certa predisposição para tal ou qual coisa, né? Mas eu, quando penso sobre isso, né? Uma das coisas que eu evoco era o medo que eu tinha de doença. Deixando bem claro, não era... Eu não tinha medo de ficar doente. Eu não era um hipocondríaco, né? Ao contrário, eu até gostava de ficar doente, porque eu ficava em casa, não precisava ir no colégio, né? Meu pai e minha mãe ficavam ao meu redor. Mas quando eles ficavam doentes, ou quando pessoas da nossa família ficavam doentes, eu entrava num estado de ansiedade aguda, né? Medicina? Que tipo de médico é você? Sanitarista. Mas esse prontuário não tem nada disso. Maria da Silva, branca, solteira, 26 anos, esquizofrênica... Isso não é um prontuário. É um conto. Literário? Sim. A qual confirmou a tradicional superioridade das pedras sobre crânios humanos. Do choque, resulta esta... Pequena história de um cadáver. Mico. Era assim que te chamavam no bom fim, não era? Dias que não voltam mais, doutor Moacir. Um dia, eu brincava sozinho. De repente, eu achei uma moeda. Duzentos réis. Que sorte! Depois eu achei outra, e logo outra, e mais outra. Eu pensava ter descoberto um tesouro. Eu juntava as moedas freneticamente, sem poder me conter. Mas não havia tesouro nenhum. Havia sim, um garoto que, colocado atrás de mim, habilmente atirava as moedas que eu achava estar encontrando. Todos riam, as gargalhadas. Fiquei furioso. Eu não queria entregar o dinheiro, era meu. Eu tinha achado. Mas foi inútil. Arrancaram minhas moedas à força e foram embora. Eu fiquei lá. Chorando, sozinho. Pouco depois, eu percebi que eles tinham sim levado as moedas embora. Mas a história, e a inspiração para contá-la, não. Mas se a literatura é tão importante assim para você, por que você não larga a medicina? Porque não há motivo. Não havia oposição entre medicina e literatura. Eu não sentia necessidade de escolher. O que podia me atrapalhar, e me atrapalhava, era o fato de que eram duas coisas extremamente absorventes, né? E que eu precisava arranjar tempo, né? Então, esse era o meu problema, né? Mas eu descobri que, sacrificando o lazer, né? Eu poderia conseguir tempo. Então, a partir de uma certa época, então, eu já não sabia mais o que era a noite, fim de semana, feriado, né? Eu trabalhava constantemente, ou em medicina ou em literatura.